Essa menina toda vez que a gente briga sai, mexe todo dia e não tem hora pra voltar Olha bem isso, veja que vida difícil, saindo sem compromisso, hoje ela vai perturbar Tá de sacanagem, ela mexe com vontade, ela tá sem de maldade, pode vir, chega pra cá GW lance, ela faz o movimento e só pra não perder tempo, olha que ela vai mandar O desafio foi lançado, pois agora é com você, ai ai ai, joga a bunda pra valer E ela joga, 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 e ela ataca com prazer Essa menina toda vez que a gente briga sai, mexe todo dia e não tem hora pra voltar Olha bem isso, veja que vida difícil, saindo sem compromisso, hoje ela vai perturbar Tá de sacanagem, ela mexe com vontade, ela tá sem de maldade, pode vir, chega pra cá GW lance, ela faz o movimento e só pra não perder tempo, olha que ela vai mandar O desafio foi lançado, pois agora é com você, ai ai ai, joga a bunda pra valer O desafio foi lançado, pois agora é com você, ai ai ai, joga a bunda pra valer E ela joga, e ela joga, e ela joga, e ela ataca com prazer E ela joga, e ela joga, e ela joga, e ela ataca com prazer O desafio foi lançado, hoje ela joga E ela joga, e ela joga, e ela joga também, ia Erik, e ela joga